Os sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta tem como objetivo a mitigação dos gases de efeito estufa, visando a sustentabilidade, um assunto tão importante que foi tema de uma palestra. Roberto, em relação à sua palestra, como é que isso pode ajudar ao produtor e ao meio ambiente? Bem, eu tentei mostrar hoje aqui na palestra a importância dos sistemas em integração, que são sistemas que permitem uma maior eficiência no uso dos recursos, tanto recursos naturais quanto insumos. E esses sistemas também permitem com que a economicidade do produtor seja melhorada e os benefícios ambientais também sejam mais favoráveis. Então, num contexto de gases de efeito estufa, por exemplo, que foi a temática que nós desenvolvemos aqui, esses sistemas permitem menor emissão de gases de efeito estufa em relação à produtividade do sistema. Então, do ponto de vista do pecuarista, do produtor, ele consegue ter uma renda melhor e manter uma condição ambiental mais favorável na sua propriedade. A questão ambiental atualmente está sendo amplamente discutida, e um dos principais problemas que é constantemente pontuado é a emissão de gases de efeito estufa, e faz-se necessária a discussão sobre as formas de mitigação dos mesmos. É de suma importância que a produção animal passe por adequações que permita seu enquadramento em um cenário de sustentabilidade. Os sistemas de produção agroflorestais, onde o componente animal está inserido, e os sistemas de integração lavoura-pecuária podem ser percebidos como importantes aliados à produção animal sustentável. Juntamente com o melhoramento genético animal, tais sistemas podem se tornar importantes ferramentas na produção pecuária sustentável. Quando a gente tem um sistema de integração da pastagem com a árvore, o que acontece é o seguinte, quando a gente implanta as árvores, as árvores ainda são pequenas, então não há influência do sombramento na pastagem. Então a produtividade do pasto e a produtividade animal são semelhantes. Até os dois anos, até o início do terceiro ano, a gente consegue as mesmas produtividades. O que acontece a partir do terceiro ano, dependendo da árvore, obviamente eu estou falando no caso específico do eucalipto, que tem um crescimento rápido. Então a partir do terceiro ano, o sombramento começa a ficar bem intenso, e com isso a menor produção do pasto e a produção animal tende a diminuir um pouco. Então assim, comparando um sistema com árvore e sem árvore, um sistema pastoril com árvore e sem árvore, é isso que acontece ao longo do tempo. Só que os sistemas com árvores, apesar de ele ter essa queda na produção pecuária, em função da árvore, do sombramento, a árvore, em contrapartida, tem o potencial de incrementar a renda do produtor. Então um produtor que tem um sistema integrado com árvore, ele tem mais de um ganho, certo? Então a diferença maior é essa. E no caso de sistemas com mais de um produto, o produtor fica mais à vontade no caso de um produto ter problema de mercado. Então por isso que os sistemas de integração, nesse sentido, são mais favoráveis do que os sistemas tradicionais. Os sistemas agroflorestais são descritos como sistemas de uso e ocupação do solo, em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações desses componentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.